Hoje é dia do teu aniversário, parabéns, parabéns, faz em volta o que vós aprenderai, os amigos sinceros que eu dei. Parabéns, Edonona, tudo, tudo de bom na sua vida. Que Deus te conceda longa vida, com paz, saúde, sabedoria, um grande abraço para toda a família, um beijo no coração. Muitas felicidades, e nós ficamos aqui soltamente recordando aqueles bons tempos que convivemos com a sua família e com vocês. Que coisas maravilhosas para o seu tempo. Felicidades, muito, 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 muito. Beijos para a família toda. Oi, Edonona, feliz aniversário. Deus te abençoe com saúde e paz. Abençoe também as suas filhas, a hora da Alba, Mariana, a sua neta Estela, que todos tenham a proteção de Nossa Senhora das Graças. Um beijo. Vai para a Senhora, dá-lhe a nossa mente, uma música que a Senhora gosta muito. Lavada. Vem que eu não anço na minha vida, meu amor foi me chorar, nas vezes, nas oito e frio. Vem que eu não anço na minha vida, meu amor foi me chorar, Small бы as suas filhas. Caça Parabéns, as doito e frio. Me a Chá tier da Alba Eu não anço naquela desculpa, Mas que eu não anço na minha vida, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe.